Música Um dia eu vi numa estrada Um arvoredo caído Não era um tronco qualquer Era madeira de pio E um artesão esculpia O corpo de uma mulher Depois eu vi Sob a noite O artesão dos caminhos Colhendo raios de lua Fazia cordas de prata Que se esticadas vibravam No corpo da mulher nua E o artesão Finalmente Nesta mulher de madeira Botou o seu coração E lhe apertou contra o peito E deu-lhe um nome bonito E assim nasceu o violão Pobre violão Tu vibras contra o peito Deste que canta um amor desfeito Teu padecer é grande como o meu Foste outrora tronco verde vivo Ouvia sempre o canto do canário ativo E hoje quem canta para ti Sou eu Só para ti, violão Que a mim chegaste como um presente De um amigo que num bar decente Tão como ouvido ouvia minha voz Sei que tem saudades, violão Das mãos artistas que te abraçavam Dos bons ouvidos que te escutavam De outras mulheres De um poêmio atroz Esquece tudo, amigo Repartirás a tua dor comigo E tu verás Que tudo é ilusão Foste uma árvore Eu fui feliz na vida E deste amor Só há quem diga Meu coração Meu grande amigo Meu violão E o artesão Finalmente Nesta mulher de madeira Botou o seu coração Ele abertou contra o peito E deu-lhe um nome bonito E assim nasceu O violão O violão Obrigado 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 Obrigado